E aí, aqui é Roberto Bil, pelo blog Sinceros e Abusados. Esse é o meu metodo apoteótico à prosa web. E vamos falar de música. Eu resolvi fazer esse primeiro vídeo falando um pouco sobre a falta de criatividade da cena musical. E vamos lá. Música 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 É isso aí, gente, vocês podem voltar no vídeo, eu toquei apenas 4 acordes e todas as músicas são harmonicamente exatamente idênticas. Valeu, gente!